Sabe aquele relatório de tendências que a gente normalmente começa a pesquisar a final de ano, começo de ano, principalmente quem tem algum tipo de negócio ou fase de negócio aqui no digital? Normalmente como é que a gente recebe ou compra esse relatório? Formato de e-book, não é isso? A Cris Oca fez diferente, a Cris Oca criou um workshop, deu um trabalho do caramba, mas o Performance 23 ficou lindo, ficou um escândalo e já está prontinho para você. Eu vou mostrar para você um pedacinho e a gente vai bater um papo sobre ele. Tenho certeza que você vai querer clicar nesse botão aqui e garantir o seu. Bora! Hello, minha gente linda! Vocês estão bem? Como é que vocês estão aí? Estamos aqui na última semana de dezembro, obviamente você pode estar assistindo esse vídeo em qualquer tempo e lugar, mas eu tenho uma novidade para vocês. Eu acabei de subir o Performance 2023, que é um workshop de tendências para o ano todinho de 2023. E ao contrário do que a maioria dos colegas faz, que é fazer o e-book para vocês, eu resolvi fazer em formato de vídeo. Primeiro, vídeo first é uma das super tendências do ano de 2023. E segundo, eu achei que dessa forma vocês aproveitariam muito mais o material, porque conforme as novidades acontecerem, eu entro lá e subo uma aula nova, tá? O Performance 2023 é um workshop à parte da plataforma de ensino contínuo do ponto de performance. A melhor parte é que se você estiver assistindo esse vídeo ainda em janeiro, eu fiz um preço de lançamento diferente, 2023, então até dia 20 de janeiro você compra o Performance 2023 por 23 reais, tá? É realmente um trabalho para o pequeno negócio, para o pequeno empreendedor, para o profissional autônomo. Por quê? Porque a vida do pequeno empreendedor, principalmente da empreendedora, que é a minha vida desde que eu comecei a empreender na internet com a minha primeira marca, né? Que era uma marca de acessórios, lá em 2009, a gente sabe como é que é o negócio, né, gente? Não dá tempo. E normalmente quem trabalha sozinho tem mais funções ainda, e se é mulher tem mais função ainda, ainda. A gente já tem muito par maneiro em casa que divide as coisas com a gente, que deveria ser o óbvio, mas isso não é realidade na maioria das casas. Na maioria das casas, a mulher fica ali que nem um polvo para dar conta do recado e ainda cuidar do seu próprio negócio, tá? Então, essa função de entender tudo o que está rolando lá fora e aqui, fazer essa curadoria, adaptar para a nossa realidade, porque muitos desses estudos vêm de fora para cá e nem sempre os mercados estão no mesmo nível, tá? Isso é importante considerar também. A gente tem que considerar várias coisas quando a gente pega relatório de pesquisa, né? Então, eu faço essa curadoria, eu transformei tudo isso em temas e micro tendências para vocês e realizei um workshop que é igualzinho um curso. As minhas alunas estão assim, ó, nossa, a gente entra aqui e parece que a gente está vendo um curso. E eu fico feliz, porque eu realmente trabalhei pra caramba, deu um trabalho gigantesco, mas eu gosto de trabalhar assim, fazendo over delivery e entregando o melhor para vocês. Para o pequeno, para o autônomo, entrar, assistir a aula, entender, com dicas de aplicação para ajudar vocês aí na hora de criar a estratégia da própria marca. Isso é uma coisa que ao longo do ano 1 do ponto de performance, pop não é um curso fechado, é ensino contínuo. Então, as meninas estão entrando agora no ano 2. E a gente já está aí com quase 52 aulas, fechando em fevereiro, 52 aulas dentro da plataforma, né? Mas é uma coisa que eu reparo muito. Há dificuldade de vocês pegarem a teoria e aplicarem em um pequeno negócio. Porque normalmente a solução é linda, mas além dela requerer grana, e aí eu estou falando de alguns milhares de reais por mês, né? Para uma pessoa que às vezes está começando o negócio ou tem um ticket médio por produto muito baixo ainda, não compensa, entendeu? E é difícil. Então, o que eu fiz? Eu traduzi isso para a linguagem do microempreendedor. E eu tranquilizo vocês também, porque muita gente não sabe, mas Cristininha, o primeiro trabalho de Cristininha dentro da área de tecnologia começou em 2002. Em 2006, eu já era da comissão dentro de comunicação e marketing do laboratório de tecnologia da empresa onde eu trabalhava. Desde 2006, a gente está testando Avatar, a gente está testando Casa Inteligente, a gente está testando Cidade Inteligente. E por que essas coisas todas, né? Não emplacaram 100% e a gente ainda não vive a era dos Jetsons? Porque a gente precisa botar o pé no chão, porque essas coisas custam muito dinheiro, porque a gente ainda tem coisas na nossa sociedade estruturais que nem feitas estão para que as pessoas não precisem dormir na rua. Se eu sou um pequeno negócio, se eu sou uma microempreendedora, por que é importante eu entender de tendências de digital? Eu só tenho um perfil numa rede social. É exatamente por você só ter um perfil na rede social que você precisa entender de tendências, até para saber se você está indo pelo caminho certo ou se você está moscando apenas nesse perfil de rede social, tá? Performance 2023 está todo separado em módulos. Estou colocando para vocês aqui algumas ceninhas, né? Para dar um gostinho, para vocês verem como ele ficou lindo. Ele está lindo de viver, está super gostoso. Parece que você está numa Netflix ali para assistir os módulos. E aí você vai poder acompanhar todo esse conteúdo por um ano todinho. Entrando novidades expressivas, algumas das tecnologias ou dos aplicativos que vocês estão conhecendo ali dentro. Eu entro lá, faço uma aula e adiciono para vocês, tá? Então, eu fiz isso sim, deu trabalho no cão, mas eu estou muito feliz com o resultado. Eu espero que te ajude demais, porque realmente eu sei o que é estar na pele do pequeno. Eu sou microempreendedora há muito tempo. Como gestora de comunicação, de marketing, de branding, treinadora, consultora do SEBRAE, docente do SENAC, já são 22 anos de mercado. Mas, como empreendedora, eu estou na internet desde 2009. E, gente, não é mole. Não é mole quando a gente começa as coisas, tudo custa, né? Se você está partindo de um zero, você já tem que pensar em um domínio para o seu site, em um domínio para a sua loja, se a loja for, assim, muito pequena, você ainda tem que ver gateway de pagamento. Aí, o gateway de pagamento, você tem que ver um CRM. Se não tiver CRM, você tem que ter uma gestão, um planejamento ali, uma organização muito boa, que você vai ter que trabalhar na unha numa planilha de Excel. É muita coisa para a gente cuidar. Tudo aqui embaixo para vocês é só clicar nesse link, tá bom? E se você é empreendedora, se você está procurando uma plataforma de ensino contínuo, que, acima de tudo, te dê networking, te dê essa sensação de você não estar solitária trabalhando, né? E numa comunidade bacana, faz a sua assinatura anual no ponto de performance também. A gente fala que, de brincadeira, as meninas falam, caramba, é mais barato pagar a mensalidade do pop do que comprar uma pizza. E eu falo, é verdade, porque sim, eu deixei esses produtos nesse valor. As mentorias individuais já têm um outro esquema e, obviamente, ficam bem mais caras, porque é um curso exclusivo para você, que você vai aproveitar pela sua vida inteira e resolve o seu negócio. Em comunicação, em branding, marketing, ferramentas, mix de produto, linha editorial. Então, de fato, oratória também, que eu te dou umas canjinhas aí de oratória, tá? É uma outra parada. Mas a plataforma do ponto de performance e o performance 2023 estão assim, ó, uma delícia. Aquela sobremesa preferida que você tiver. Para mim é sempre sorvete com caldo e castanho. Você vê aí o que você quer, tá? Os links estão aqui embaixo. Eu espero vocês, se vocês tiverem dúvida, quiserem conversar comigo, todas as redes ficam aqui no box na descrição do vídeo. E a gente se vê, tá? Um beijo. Tchau, tchau.